Você tem dificuldade de dizer não, às vezes de se posicionar, às vezes de falar o que você não quer, tá ajudando todo mundo o tempo todo, o seu coração tá pra fora, pra quem quiser, atorta direito, constantemente, quem precisar de ajuda separa tudo que você tá fazendo pra ajudar, tem uma baita dificuldade, às vezes, de se posicionar com os limites, que a gente precisa colocar pras outras pessoas, que às vezes as pessoas estão constantemente invadindo, e a gente fala, não, tudo bem, eu aguento, eu seguro, eu consigo, e isso é extremamente prejudicial, porque machuca a nossa forma como a gente se relaciona consigo mesmo, a gente tá se ultrapassando o tempo todo e permitindo que os outros nos ultrapassem, quando a gente fala assim, essa pessoa invade, essa pessoa é muito invasiva, é muito intrusa, ela se aproveita, e as pessoas não fazem isso com a gente, elas só fazem se a gente permite, porque se a gente não permitir, as pessoas não têm o direito e não vão fazer e não vão entrar, a gente precisa aprender a colocar os nossos limites, a gente precisa aprender a estabelecer essas fronteiras como se fosse literalmente a cerquinha, que a partir daqui não pode ultrapassar, gosto muito de você, me preocupo muito por você, quero ajudar, mas a gente pode caminhar até certo ponto, porque a partir daqui vai começar a me fazer mal, essa é a grande dificuldade que quem sofre, tem dificuldade com esse tipo de autossabotagem, precisa aprender a lidar.